Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca. Ele estava internado há quase um mês no UGOL, depois de ter queimaduras por todo o corpo após uma explosão na padaria que ele trabalhava. Era feriado dia 2 de novembro. Wesley trabalhou pela manhã e voltou à tarde para preparar a massa dos pães do dia seguinte. As imagens do circuito de segurança mostram quando o rapaz acende a luz. Em seguida, a explosão. A padaria ficava bem neste ponto aqui em Aparecida de Goiânia e por conta dos danos no imóvel, tudo precisou ser demolido. Depois da explosão, o Wesley ainda saiu caminhando por aqui e foi até aquela UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Ali, ele recebeu os primeiros socorros. As investigações ainda não foram concluídas, mas a suspeita é que a explosão foi causada por conta de um vazamento de gás no local. Wesley deixou uma esposa grávida de seis meses. Música 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 Música